Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ative a notificação, para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, ok? Bem pessoal, como sempre, antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de mandar um beijo para o pessoalzinho aqui. Bom, eu queria mandar um beijo para Sandra Ruiz, obrigada Sandra por você estar participando aí ativamente do canal, fico muito agradecida, tá? Para Regina Cursino, Fabi Sampaio, Isabelle Carneiro, Eunice Custódia, Kenia Cristina Camacho, Daiane Rosa, um beijo também muito especial para a Caroline Adair, Adair, acho que é assim que pronuncia, né, Caroline? Para a Sila e também para minha amiga lá, a Vanessa, do blog Purakini. Esse pessoalzinho aqui que eu falo no início do vídeo, que eu mando beijo no início do vídeo, é o pessoal que comenta no último vídeo e eu fico muito agradecida, tá, pessoal, pelo comentário de vocês, pelo like que vocês dão, porque é de extrema importância aqui para o canal, tá bom? E se você ainda nunca deu seu like, nunca deixou seu comentário, aproveita e deixa nesse vídeo, tá bom? É, como eu sempre falo e todo mundo fala mesmo, né, é muito importante aqui para o canal, vocês não podem nem imaginar o quanto que é importante o like e o comentário de vocês, tá bom, gente? Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou encerrar também, né, foi mais ou menos uma série que eu fiz, mostrando para vocês alguns produtos que eu uso aqui e hoje eu gostaria de mostrar para vocês os meus e os extrabrilhos. Quais são os extrabrilhos que eu uso aqui e quais são os que eu gosto mais. Vamos lá, então? Bom, o primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui da Impala, é verniz extrabrilho, cobertura espelhada. É o que eu tô mais gostando, na verdade, é o que eu mais gosto. Eu gosto também daquele cobertura intensificadora da Colorama, mas eu tô sem ele aqui, acabou, e eu tô usando esse aqui, cobertura espelhada da Impala, que também é muito bom. É, eu não tenho aqui agora o extrabrilho da Risqué. Por que eu não tenho? Porque eu não estou comprando o extrabrilho da Risqué, tá? Eu não tenho nada contra a Risqué, eu adoro os produtos da Risqué, os esmaltes, tudo. Mas eu acho que o extrabrilho da Risqué não é, assim, não é tão bom assim. Mas não é que o extrabrilho não seja bom. O problema que eu acho do extrabrilho da Risqué é que as cerdas dele, né, do pincel, é muito grossa. Então, na hora que você vai passar ele, ele deixa marcas na unha se você não souber passar muito bem. Então, eu não estou comprando o extrabrilho da Risqué, por causa desse detalhe, tá? Porque eu não sei, mas me parece que antes, até algum tempo atrás, os pincéis da Risqué eram bem fininhos. E agora não, agora eles resolveram fazer, né, com um pincel bem mais grosso. E as cerdas, né, dele, não é o fato do pincel ser grosso, é as cerdas dele que são muito grossas. Então, é, na minha humilde opinião, eu acho que ele deixa marca na unha, por isso que eu não estou comprando o extrabrilho da Risqué. É, eu uso também esse extrabrilho aqui da VivoColo, que eu já expliquei pra vocês, que é de uma, que é de venda exclusiva de uma rede de farmácias aqui da minha cidade, cidade, e eles têm filiais nas principais cidades de Sorocaba somente. É, mas a marca VivoColo, é, está acabando, e agora ela virou, né, eles simplesmente mudaram de nome para a, para o nome Make You. Então, como eu falei, ele não é um produto que é comercializado no país inteiro. Então, só quem mora aqui em Sorocaba, Sorocaba, ou na região daqui de Sorocaba, é que pode comprar esse produto aqui, tá? É, eu gosto também, não podia deixar de falar, embora a DNA é, né, uma empresa assim, é, até agora eu falo tão bem da DNA aqui pra vocês, e falo mesmo, por quê? Porque o produto deles é bom, né, mas caramba, me mande um vidrinho de esmalte, ô DNA, pelo amor de Deus, né? Tanta propaganda, né, que eu faço. Então, gente, eu adoro esse, esse aqui não é extra brilho, tá? É top coat. Existe uma diferença, tá, pessoal, entre o extra brilho e entre o top coat, tá? O top coat, ele, ele é melhor do que o extra brilho, ele faz o esmalte durar mais, e o brilho do que ele dá no esmalte, né, nas unhas, é um pouquinho mais intensa. Então, esse top coat da DNA, eu recomendo pra vocês, embora eles nunca me mandaram nenhum vidrinho, eu recomendo, tá, pra vocês, é muito bom mesmo, se vocês tiverem acesso, comprem, que vocês vão gostar, tá? Eu tenho esse extra brilho aqui, esse extra brilho eu já comprei ele já há algum tempinho, vocês podem ver que o vidrinho dele tá até cheio. É, eu não sei falar a marca, tá, gente, direito, eu não sei se é Lohac, o Lohac, tá? Eu não, eu comprei ele, mas eu ainda não usei ele, então eu não posso falar pra vocês se ele é bom, se ele não é, tá? Eu sei que o preço é bem acessível, ele não é caro, tá? Eu vou testar ele pra ver o que que acontece com ele. É, tenho também aqui um extra brilho, que é muito bom, que é, logicamente, o da BabyLine. né, o Color Show. Ele é um extra brilho muito bom, tá? O vidrinho dele tá cheinho porque tá novo, tá? Eu comprei recentemente. É, ele é muito bom, e aí ele não é extra brilho, tá, gente? Ele é top coat também, tá? É, ele é bem amarelo, né, como vocês estão vendo aqui o líquido dele, né? Ele é bem amarelo, mas ele fica muito bom na unha, o esmalte dura bastante com ele, tá? É, e eu tenho aqui também, né, quando uma cliente quer uma coisa diferente, eu tenho esse top coat aqui, holográfico da Danita. Ele é muito bonito, mas ele é pra quem gosta de brilho, pra quem sim, porque ele tem quase, quase, né, parece, assim, quando você passa ele na unha, que você passou um glitter bem fininho por cima. Mas ele dá um efeito muito bonito na unha, a unha fica bem brilhosa, tá? Fica muito legal, eu pelo menos gosto bastante, tá bom? Eu tenho também, esse daqui também não é extra brilho, esse daqui é top coat, é um top coat com luzes holográficas. Ele também deixa um brilho bem intenso nas unhas, como se você tivesse passado uma camada bem leve, assim, de um esmalte com glitter. E um que eu gosto também bastante e também recomendo, tá? É o extra brilho da Ideal. Aliás, eu gosto muito dos produtos da Ideal, todos os que eu testei até agora são muito bons. E eu tenho lá na minha lojinha pra vender, tá, pessoal? Eu tenho o extra brilho e tenho também a base setim, tá? Pra vender lá na lojinha, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, olha, aqui em cima o nome da loja, que é www.soumaravilhosa.com.br Se vocês quiserem ir lá conhecer a loja, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês acessarem a loja, tá? E conhecer a loja e ver os produtos que a gente já colocou lá, né? Como eu sempre falo, nós não colocamos bastante coisa, porque a gente tem que começar devagar, porque essa crise tá meio feia aí. Bem, gente, então o nosso vídeo de hoje era isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça, tá, pessoal? Deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, dicas, sugestões de vídeo, tá? Eu costumo responder todos os comentários, nem que seja somente para agradecer, tá bom? Então, um beijo, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.